Diante da contradição em laudos, Superior Tribunal de Justiça isenta plano de saúde de pagar danos morais por negar cesariana. A terceira turma do STJ confirmou por unanimidade a decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que julgou improcedente o pedido de indenização de danos morais feitos por uma cliente que no período de carência do plano teve a cobertura de cesariana negada. De acordo com o processo, o médico da paciente sugeriu a possibilidade da cesariana diante do histórico de saúde e por considerar a gravidez de alto risco. Já o laudo do médico da operadora do plano concluiu que as doenças da paciente não representavam aumento de risco na gestação e por isso o plano de saúde negou a cobertura. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a urgência do procedimento e condenou o plano a pagar integralmente a cirurgia. O convênio recorreu então ao STJ. Para o relator do Recurso Especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, os laudos médicos deixaram dúvidas sobre a urgência da cesariana, fazendo com que a recusa da cobertura não revele gravidade suficiente para caracterizar dano moral.